Música Estamos começando mais uma conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado hoje, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Aguarde só um pouquinho, temos vários assuntos a tratar com o prefeito e você vai nos acompanhar. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MediRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MediRádios, porque a vida deve continuar. Responsável técnico, doutor Rui Costa, CRN 2005. Investir no Jovem Alagoana é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Música A CIDADE NO BRASIL O prefeito de Maceió, Rui Palmeira Ele que assumiu o mandato em janeiro de 2013 E agora, no final do ano, está concluindo esses quatro anos Do que pode ser uma primeira gestão Já que ele é declaradamente candidato à reeleição Prefeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na nossa conjuntura E somente eu queria que o senhor nos dissesse O que é que o senhor pode falar a respeito desses cerca de três anos e meio de gestão? Bom, Flávio, obrigado inicialmente mais uma vez pelo convite Uma satisfação estar contigo aqui mais uma vez Bom, foram momentos de muitas ações da prefeitura Apesar do momento pelo qual passa o país E isso tem reflexo direto no repasse de recursos aos municípios Na queda de arrecadação Mas, independente disso, nós não deixamos de fazer Grandes, médias e pequenas obras espalhadas por toda a cidade de Maceió Requalificação da estrutura de educação, de saúde, de assistência Os equipamentos públicos, as praças, áreas de lazer e convivência Enfim, nós fizemos um esforço grande Para conseguir chegar ao maior número possível de bairros e comunidades de Maceió O cenário que o senhor encontrou, era o cenário que o senhor esperava? Olha, foi um cenário muito difícil Todo mundo sabe disso Quando assumimos havia um débito imenso com prestadores de serviço Com fornecedores Então, a parte administrativa é muito bagunçada Então, realmente foi um início bastante complicado Levamos algum tempo para colocar a coisa no trilho Mas, graças a Deus, acho que graças ao empenho de toda a nossa equipe Conseguimos fazer isso E conseguimos destravar uma série de projetos e obras Que estavam paralisadas e hoje já são realidades A exemplo da Via Litorânea Que é uma obra importantíssima para a cidade Entre outras ações que conseguimos destravar e colocá-las Tirá-las do papel e colocá-las na prática do cidadão maceoense Bem, quando um gestor se prepara para assumir um comando Do município, do Porto de Maceió, por exemplo Ele, já durante a campanha, ele tem algumas ideias Que pretende executar a casa de eleito Isso naturalmente aconteceu com o senhor Que ideias foram essas, assim, digamos, prioritárias Que o senhor não conseguiu, por algum motivo, executar? Olha, Flávio, nós temos um foco muito grande Na requalificação das escolas do município Nós estamos reformando diversas escolas Na verdade, reconstruindo algumas escolas Que são tradicionais em Maceió Como a antiga Hélio Lemos Haroldo da Costa, Jaime de Alta Vila As grandes escolas Senador e Palmeira Que já foi entregue As grandes escolas do município Nós realmente requalificamos Mas, obviamente, nós gostaríamos de chegar Com esse tipo de reforma estruturante Nós estamos dotando aquela escola de equipamentos Para torná-la, inclusive, escola em tempo integral Nós gostaríamos de ter chegado A três vezes mais escolas do que nós vamos chegar Mas, obviamente, a situação financeira Nos impediu de chegar Então nós gostaríamos de chegar Com essas grandes reformas A um número bem maior de escolas Infelizmente, não vamos conseguir chegar Mas, independente disso Vamos chegar à totalidade das 136 escolas Da rede municipal Seja com grandes, médias ou pequenas reformas Reparo de parte elétrica, hidráulica Quando assumimos, Flávio Tinha escola com telhado desabando Parede dando choque Então, era realmente uma situação Absolutamente caótica Nós conseguimos fazer reparos em várias delas Mas não como gostaríamos Gostaríamos realmente de reestruturar Um número bem maior de escolas Do que vamos conseguir efetivamente Nesses quatro anos Bom, aparentemente O setor de saúde Foi o que Foi, não É o que tem causado mais preocupação Maior dificuldade para o senhor É impressão só Ou é isso mesmo? É isso mesmo, Flávio É um setor Extremamente complexo Na Maceió, ano passado Nós chegamos a investir 28% A Constituição preconiza A obrigatoriedade de 15% Ano passado 28% da receita do município Foi investido na saúde E essa conta não fecha De qualquer sorte Nós estamos também Reformando várias unidades de saúde Já entregamos, se não me engano 13 requalificadas Hoje entregamos O Pan Salgadinho Na sua primeira etapa De requalificação Entregamos A UPA do Trapiste Vamos entregar A UPA do Benito Bentes E estamos, nesse momento Construindo 10 novas unidades de saúde Nós estamos trocando, Flávio Em alguns casos Unidades de saúde Que funcionam em casebres alugadas A exemplo do Vilagem Campesto Novo Mundo Ouro Preto Nós vamos transferir Para a unidade de saúde Com o padrão Que nós queremos Para a nossa cidade Mas, obviamente A grande dificuldade É a parte financeira Infelizmente O governo federal Ao longo dos anos Deixou de repassar recursos Para você ter uma ideia O programa de saúde da família Quando ele foi criado Ainda na gestão De Fernando Henrique Cardoso Ele repassava os municípios 9.600 reais por equipe E pagava a totalidade da equipe Hoje em dia Esse mesmo programa Repassa 10.300 reais por equipe Então, o aumento Em 20 anos Foi irrelevante E a equipe em Maceió Custa quase 60 mil reais Então, a União Banca 10 mil O município tem que bancar 50 mil reais de cada equipe Esse é somente um exemplo Do chamado subfinanciamento Da saúde pública no Brasil, Flávio No caso do PSF O que Maceió Está sentindo Em termos de dificuldade Evidentemente Que outros municípios brasileiros Também sentem Qual seria a alternativa Na avaliação do senhor Para que seja resolvido Esse programa Saúde da família É, nós Primeiro A nossa meta Foi requalificar As unidades Onde funcionam Os PSFs Então, estamos com reforma Em boa parte Essas unidades Já entregamos 13 requalificadas Estamos reformando Salvo engano Mais 16 E construindo Novas 10 unidades Para adotar os profissionais E para a população Ter melhor condição De ser Bem atendida Obviamente Precisamos avançar Na atenção básica E obviamente Estamos buscando Algumas alternativas Que não sejam Através do PSF Até porque O PSF Infelizmente Em Maceió Ele tem o maior custo Por equipe do país O que inviabiliza O seu crescimento Como nós gostaríamos Ainda nessa área De saúde Prefeito Um problema Muito sério Também Que é a falta De medicamentos A gente acompanha Muito reclamações Da comunidade Em relação a isso O que o senhor Queria nos dizer Quanto as suas ações Nesse aspecto Bom Flávio Hoje nós temos Cerca de Entre 75 e 80% Dos medicamentos Em estoque Obviamente Desde que nós assumimos Encontramos débitos Imensos Com fornecedores De medicamentos E aí começou O nosso problema Esses fornecedores Se recusando A fornecer Enquanto o município Arcasse com esse débito Infelizmente Nós não tínhamos Como arcar com esse débito Na totalidade Então fizemos parcelamentos Temos nos esforçado Para pagar Esses fornecedores Em dia Mas infelizmente Ainda é um problema Que enfrentamos Apesar de Temos conseguido Minimizar bastante A falta De medicamentos E correlatos Outra questão Prefeito Me permita Insistir nessa área De saúde Que é realmente Onde tem mais demanda O PAN Salgadinho O que o senhor Nos disse Em relação a ele Hoje nós reabrimos Flávio Entregamos A primeira etapa De requalificação Do PAN Com reforma completa Nos blocos A, B e C E tem mais Três blocos Que já estavam Já tinham passado Por reforma Entregamos hoje Os servidores Do PAN Estão sendo Relotados No PAN Estão voltando Ao PAN Na verdade Para que esse atendimento Possa ter sequência Da forma Que nós queremos Obviamente O Cremal Há três meses Atrás Interditou O PAN Porque realmente As condições Eram muito ruins Nós quando assumimos São 70 unidades De saúde Todas tinham Condições De precariedade Então nós optamos Por começar As reformas E construções Das unidades De atenção Básica Onde está A população Então são unidades Como eu falei Há pouco Novo Mundo Vilagem Campestre Graciliano Ramos No Benito Bentes Nós estamos Reconstruindo E fazendo novas unidades Obviamente também Essa requalificação Do PAN Salgadinho Era uma necessidade Para o município Para você ter uma ideia O município Não tinha sequer Documento Do PAN Salgadinho Que ele pertenceu Ao antigo Inampes E nunca tomaram A medida De regularizar A situação Do PAN Salgadinho Nós tivemos Que ir atrás Dessa documentação Regularizar a situação Para conseguir Reformar o PAN Salgadinho Então são alguns Capítulos Dessa novela Mas que graças a Deus Estamos entregando Já parte dos blocos Totalmente reformados Revitalizados Para atender melhor A população de Maceió O senhor tem ideia Eu faço a pergunta Mas sei Das dificuldades financeiras Que são Inderentes A todo o gestor público Aqui no Brasil O senhor tem ideia De quando O PAN Salgadinho Poderá ser entregue Totalmente recuperado Ser entregue A população Nós já licitamos Flávio Os blocos Que faltam Serem reformados A licitação Já foi aberta Nós queremos Até o final Desse ano Ter o PAN 100% Operando em 100% Da sua capacidade Com a totalidade Dos blocos Reformados E revitalizados Prefeito Agora uma pergunta E é a UPA Nessa área da saúde O senhor surpreendeu A muita gente Quando convidou O ex-deputado federal Ex-visto-governador José Tomás Nonô Que na verdade Além dos carros Políticos que exerceu Ele é Por carreira Promotor de justiça Aposentado O senhor convidou José Tomás Nonô Para ser exatamente Secretário da saúde De onde o senhor Tirou essa ideia Perfeito Na verdade Na verdade Eu precisava De alguém Que tivesse Gana Vontade Para encarar Esse grande desafio Que é a saúde pública No município De Maceió O Nonô Já foi secretário Estadual da fazenda Com muito sucesso É promotor de justiça É deputado federal Por seis mandatos Então é uma pessoa Que tem experiência E credibilidade Que nós precisamos Na saúde Ele montou Uma equipe técnica Obviamente Ele não conhecia As minúcias Em relação à saúde Mas tem feito Um grande trabalho Tem se esforçado Muito Tem trabalhado Dioturnamente Para conseguir atender As demandas Que são crescentes E permanentes Em relação à saúde No nosso município Ok Vamos ao intervalo Daqui a pouco A gente volta A conversar Aqui em conjuntura Pela TV Mar Canal 25 da Net Com o prefeito De Maceió Rui Palmeira Em 2011 O câncer Atingiu mais de 500 mil Brasileiros Em Alagoas Esse número Chega a mais de 8 mil Casos por ano Mas as chances De sucesso De tratamento E cura São de 80% Quando diagnosticado Precocemente A MediRadios Quer ajudar A transformar Esse número Em realidade Por isso Acaba de lançar O Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Moderno Com profissionais Especializados E o carinho E respeito Que a gente carrega No peito Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Porque a vida Deve continuar Responsável técnico Doutor Rui Costa CRN 2005 Investir no Jovem Alagoana É prioridade Para o governo De Alagoas A educação Tem pressa Para mudar Alagoas Começa o ano letivo Com 14 escolas Em tempo integral Funcionando 31 ginásios Poliesportivos Estão em construção 70 escolas Estão sendo reformadas E os profissionais Da educação Estão sendo valorizados Essa é a nova atitude Por uma nova Alagoas Trabalhando sério A gente chega lá O quanto a indústria É importante para o Brasil Sem a indústria da moda A gente não teria Se encantado com elas Sem a indústria automobilística Não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica Muitas vidas Não teriam sido salvas A indústria química É a base De todas essas indústrias A Braskem Tem orgulho De ajudar a produzir Um país tão forte Quanto o seu povo Braskem Estratégica para o Brasil Inovadora para o mundo Tem coisa na vida Que a gente nunca esquece Com aquele café quentinho Pela manhã O abraço apertado Daquele velho amigo A criançada brincando No final da tarde O cuscuz maravilhoso Que a gente sempre quer mais O nascimento do terceiro filho Celebrado igualzinho ao primeiro Aquele bolo quentinho E delicioso Para comemorar a formatura Da sua filha É difícil esquecer Desses bons momentos Mais difícil ainda É esquecer os sabores Que marcaram Esses bons momentos Coringa Forte como o povo nordestino Você sabe o que ele faria Se alguém o provocasse Xingando Ofendendo Chamando para a briga Nada Minha vida vale mais Do que qualquer briga Ou discussão No Brasil Centenas de pessoas São mortas Por motivos fúteis Conte até 10 A raiva passa A vida fica Paz Essa é a atitude Uma campanha do Conselho Nacional Do Ministério Público E a NASP Estamos aqui Com o prefeito de Maceió Rui Palmeira Que é o nosso entrevistado Para esta adição de conjuntura Aqui pela TV Mar Canal 25 da NET Prefeito, transporte Havia uma expectativa Muito grande De muitos anos Sobre a licitação Para os ônibus Aqui Para o transporte coletivo Aqui em Maceió O senhor conseguiu Fazer essa licitação Saiu tudo Como o senhor Pretendia Ou não Olha Flávio Nós fizemos a licitação Primeiro de forma transparente Com acompanhamento Do Ministério Público De Contas Do Ministério Público E conseguimos fazer Algo que era Há tanto tempo Prometido Obviamente a licitação Não pode ser encarada Como um fim Em si mesmo Nós precisamos avançar E é isso que temos feito A partir de agora No momento que temos contrato Pela primeira vez A prefeitura E as empresas Que operam o sistema Tem contrato Então tem algo Formalizado E agora estamos Cobrando Que as empresas Realizem as melhorias Necessárias Então os ônibus Novos já tem Já estão rodando Nós já recebemos Cerca de 60 ônibus Zero quilômetro E até o mês de agosto Serão 150 Novos ônibus Todos eles com Com acessibilidade Com dois lugares Para cadeirantes Então buscamos Requalificar realmente O sistema de transporte Coletivo Maceió Antes da licitação Nós já tínhamos Feito um esforço Grande através Da faixa azul Na Fernandes Lima E depois na Comenda Do Leão A reforma dos terminais De ônibus Dos 27 Nós conseguimos Revitalizar 20 terminais Então conseguimos Fazer um esforço Grande para reorganizar Nós temos que Trabalhar ainda Com muito afim Com muito empenho Para melhorar o sistema De transporte público De Maceió Que alguns anos atrás Era o pior do Nordeste Dos piores do Brasil E tenho certeza Que ao final Desses quatro anos Vamos conseguir Melhorar bastante E as pessoas Que utilizam O ônibus No seu dia a dia Têm perfeita noção Do que eu estou falando Quando esse novo Sistema prefeito De transporte coletivo Estará funcionando Na sua plenitude Flávio O sistema de integração Ele começou De forma Parcial Ele está funcionando Dentro de cada um Dos quatro lotes E até o final Do mês de junho A nossa ideia É que a integração Seja total Então entre uma empresa E outra Entre uma cor E outra Entre um lote E outro Isso vai facilitar Muito para a população Sobretudo para quem Mora mais distante Do centro E precisa pegar Mais de um ônibus As pessoas que pegam Dois, três ônibus Vão conseguir fazer isso Pagando somente Uma passagem O que vai ser Sem dúvidas Um ganho Para a boa parte Da população Que precisa realmente De mais de um ônibus No seu dia a dia Para ir para o trabalho Para ir para a faculdade Para ir para a escola Então vai ser Sem dúvidas Um ganho Para a população E repito Nós estamos Cobrando As empresas Agora tem Obrigações Através de contrato Os ônibus Novos Já mostram isso Nós temos cobrado E tenho certeza A população Vai começar A enxergar Essas melhorias Já a partir Do mês de junho Quando nós conseguirmos Fazer a integração Total do sistema Falando em transporte A gente se lembra De obras viárias O que é que a população Pode esperar Ainda do seu governo Com relação a isso Olha nós temos Flávio A finalização Da avenida Ponte de Miranda Que é a via litorânea Não é só uma obra viária Uma obra de mobilidade Mas é o novo trecho De orla marítima Que a cidade passa a ter Então uma nova área turística Uma nova área de lazer Para o Maceoense Nós estamos Estamos executando Uma obra De mobilidade Extremamente importante Na parte alta da cidade Que é a avenida Manoel Afonso Que fica na Santa Lúcia Nós vamos entregar Até o final do mês de junho É uma obra Que é fundamental Hoje Todo mundo Que precisa Cruzar Da região da via expressa Para Fernandes e Lima Ele passa Geralmente pela avenida Belmiro Amorim Que é uma via Muito estreita Somente Uma via de cada lado E a mão e contra a mão Então Com a Manoel Afonso Nós vamos fazer um binário Com a Belmiro Amorim O que vai Sem dúvidas Facilitar muito Para as pessoas Sobretudo que moram Na parte alta da cidade Então é uma via importante Que está sendo entregue Conseguimos também Retomar a obra Da Ecovia Norte Que vai ligar Benito Bentes A Guaxuma Infelizmente Foi uma obra iniciada Sem que houvesse A desapropriação Das terras Que ali estão Então nós tivemos Que refazer Que fazer Na verdade Esse processo Chamar um a um Os proprietários Fazer a desapropriação Para conseguir retomar Aquela obra Que é fundamental Para a cidade Então são obras Importantíssimas Que estamos executando Já entregamos A Avenida Paulo Holanda Que fica Na cidade universitária Ali pertinho Da UFAO E facilitou muito O acesso Para as pessoas Que trabalham Estudam na UFAO Que trabalham No hospital universitário Então já melhorou Bastante o acesso Das pessoas Na parte alta Da cidade E isso tem sido Um foco Da nossa gestão Buscar melhorar As condições De vida Da população Da parte alta Da cidade Que é a parte Hoje mais populosa E que realmente Ainda precisa De muitos investimentos Em infraestrutura Bom, assim Aqueles dois anos O prefeito A prefeitura de Massol E o governo do estado Em parceria Com o governo federal Anunciaram A duplicação Da via A chamada via expressa Que vai do posto Da posição rodoviária federal Até aqui no início Da parte alta Da cidade Ali pela mediação Do Jacintão Jacintinho E nada Saiu do papel Ainda do prefeito O que é que está faltando Pelo menos No que diz respeito A prefeitura Bom, Flávio Em relação a prefeitura O que ficou a nosso cargo Foi fazer o projeto De uma das Das etapas Da duplicação Isso foi feito Apresentado Ao governo federal Infelizmente O governo federal Não liberou o recurso Então o que falta Basicamente É o recurso Para que possamos Iniciar aquela obra Uma obra fundamental Para a cidade Nós conseguimos Aprovar Projetos De aproximadamente 180 milhões De reais Em obras de mobilidade Urbana Uma delas É a via expressa A outra é a avenida Cachoeira do Mirim Que fica no acesso Ao Benito Bentes Mas infelizmente O governo federal Anunciou A liberação Do recurso Mas esse recurso Nunca chegou aqui Para nós Maceoenses Educação Prefeito Considera-se Um grande avanço Em termos da educação Intimamente aqui no Brasil A implantação De escolas Em tempo integral Como é que está situado Maceo Com relação a isso É Flávio É o que nós falamos Aqui no início As grandes reformas Que estamos fazendo Hoje Em escolas tradicionais Como a senadora Rui Palmeira Hélio Lemos Haroldo da Costa Edécio Lopes E tantas outras Elas já estão sendo Preparadas Para serem Escolas em tempo integral Nós estamos construindo Vestiários Estamos melhorando As condições Das cozinhas Da parte Onde os alunos Vão ter Sua alimentação Refeitórias Salas de aula Então nós estamos Dotando essa escola De possibilidade É isso que queremos Assim que vamos Entregando essas escolas Que elas já passam A funcionar Em tempo integral Para a totalidade Dos alunos Que estudam Naqueles colégios Então isso é muito importante Além disso Flávio Nesses três anos Nós pela primeira vez Entregamos uniforme E material escolar Para os alunos Da rede municipal Nós dobramos o investimento Desde 2013 Que é feito Na aquisição Da merenda escolar Que aliás É feita diretamente Pelas escolas É o dinheiro direto Para o diretor Que faz a aquisição Do alimento Nós dobramos Esse valor Então são vários avanços Que conseguimos Na rede municipal De ensino Inclusive o IDEB De Maceió Vinha caindo Ao longo Sobretudo Dos oito anos De que me antecedeu E nós conseguimos Estancar essa queda E obviamente Temos uma boa expectativa Para esse ano O Maceió Voltar a crescer No IDEB Então mostrando Que essas ações Refletem Na verdade A melhoria Da qualidade Do ensino Na nossa capital Falando em obras Ainda prefeito Depois de muita polêmica Muito vai e volta O senhor conseguiu Acabar com a Chamada favela Do Jaraguá E dar início As obras Do centro pesqueiro Duas perguntas Como é que vai funcionar Como é que vai ser Esse centro pesqueiro Que é na realidade E quando aqui Isso ficará pronto Bom Flávio Conseguimos E foi uma luta grande Nós realmente Muita gente Nem acreditava mais Na saída Da favela de Jaraguá E foi preciso Ter muito empenho Determinação E conseguimos Fazer a retirada Os moradores Originários Da favela de Jaraguá Estão morando Nos apartamentos Ali na Vila dos Pescadores Do Sobral E os demais moradores Que vieram depois Vão receber suas casas No Conjunto Parque Dos Caetés A obra está andando Dentro da normalidade Então o primeiro trecho Da obra Do centro pesqueiro Vamos entregar Até o final Do mês de junho Então estamos construindo Um novo mercado Do peixe Um estaleiro Uma fábrica de gelo Galpões Tudo isso voltado Para a comunidade pesqueira Então tudo que está Sendo feito ali Vai ser voltado Para os próprios pescadores Que vão ter Certamente O seu trabalho Requalificado Vão ter um mercado Do peixe estruturado Vão ter uma fábrica de gelo Vão ter um pequeno estaleiro Para que possam fazer Os reparos Em seu barco Então Em seus barcos Então tudo isso É voltado para a comunidade Pesqueira E claro O Marcial vai passar A ter uma nova Atração turística Tenho certeza O turista vai Vai ficar muito satisfeito Em estar Vendo de perto A pesca acontecendo Os barcos Voltando do mar A compra Do fruto Do mar fresco Então vai ser realmente Um ganho Para a cidade de Maceió Que vai passar a ter Na sua área portuária Que era uma área degradada Uma área de convivência Uma área de lazer E um novo atrativo turístico Para Maceió Ok, perfeito Vamos a mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta A conversar com o prefeito De Maceió Rui Palmeira Aqui nesta edição De Conjuntura Pela TV Mar Canal 25 da NET Em 2011 O câncer atingiu Mais de 500 mil brasileiros Em Alagoas Este número Chega a mais de 8 mil casos Por ano Mas as chances De sucesso De tratamento E cura São de 80% Quando diagnosticado Precocemente A MediRadios Quer ajudar A transformar Este número Em realidade Por isso Acaba de lançar O Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Moderno Com profissionais Especializados E o carinho e respeito Que a gente carrega No peito Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Porque a vida Deve continuar Responsável técnico Doutor Rui Costa CRN 2005 Você tem visto Que a Lagoas Teve a maior redução Dos índices de violência Do país em 2015 E o governo do estado Tem pressa Para reduzir ainda mais Maceió Deixou de ser A cidade mais violenta Do Brasil As forças policiais Trabalham integradas Com mais policiais Nas ruas E mais tecnologia Essa é a nova atitude Por uma nova Lagoa Trabalhando sério A gente chega lá O quanto a indústria É importante para o Brasil Sem a indústria da moda A gente não teria Se encantado com elas Sem a indústria automobilística Não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica Muitas vidas Não teriam sido salvas A indústria química É a base De todas essas indústrias A Braskem Tem orgulho De ajudar a produzir Um país Tão forte Quanto o seu povo Braskem Estratégica para o Brasil Inovadora para o mundo Tem coisa na vida Que a gente nunca esquece Com aquele café quentinho Pela manhã O abraço apertado Daquele velho amigo A criançada brincando No final da tarde O cuscuz maravilhoso Que a gente sempre quer mais O nascimento do terceiro filho Celebrado igualzinho ao primeiro Aquele bolo quentinho e delicioso Para comemorar a formatura da sua filha É difícil esquecer desses bons momentos Mais difícil ainda É esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos Coringa Forte como o povo nordestino Você sabe o que ele faria Se alguém o provocasse Xingando Ofendendo Chamando para a briga? Nada Minha vida vale mais Do que qualquer briga ou discussão No Brasil Centenas de pessoas São mortas Por motivos fúteis Ponte até 10 A raiva passa A vida fica Paz Essa é a atitude Uma campanha do Conselho Nacional Do Ministério Público Ienaspe O prefeito de Maceió Rui Palmeira É o nosso entrevistado Nesta edição de Conjuntura Aqui pela TV Mar Canal 25 da NET E é com ele que a gente volta a conversar Prefeito, eu só encerro o bloco anterior Falando a respeito do mercado Mercado pesqueiro Eu agora pergunto a respeito Do mercado de Maceió Me desculpe dizer Assim de público Mas lamentava a situação Do nosso mercado Em relação a cidades Até de menor posto Do que a Maceió Do que de respeito As condições De acesso De higiene Enfim Os mercados lá fora São muito melhores Do que o nosso O senhor tem alguma notícia Positiva em relação ao mercado Flávio Em relação a mercados O nosso principal Que é o da produção Eu diria que é o mais problemático Até pela região Onde está localizado É o mercado da produção Em 2003 Nós fizemos o projeto Havia uma emenda Do senador Benedito de Lira Que salvo engano 12 ou 15 milhões Queria requalificar totalmente Não só o mercado Mas a região Mas infelizmente Batemos Na falta de dinheiro Do governo federal Mais uma vez Apresentamos o projeto Infelizmente Não conseguimos arrancar Esse recurso Claro que lá pra cá Nós temos tido Que fazer escolhas Então o recurso próprio Que nós temos De maior volume Nós estamos restaurando Reformando Escolas e unidades de saúde Infelizmente Nos mercados Nós só podemos Entrar com pequenas ações Reparam Na parte hidráulica Banheiro Mas sabemos Que é necessário Por isso E o que tem acontecido Nas grandes cidades brasileiras São parcerias Com a iniciativa privada Que acredito Que é a saída Pro futuro Nós conseguirmos Parcerias Com investidores privados Que possam fazer Inclusive A gestão Desses equipamentos públicos Na nossa cidade Prefeito Falou em mercado Me lembrei um pouquinho Do centro aqui de Maceió E eu pergunto ao senhor A respeito dos camelôs O senhor considera Uma batalha perdida Porque não é coisa Do seu governo De gestões passadas Inclusive Mas é uma tradição De Maceió Aquele número muito grande De camelôs No centro da cidade Que atrapalham Pela desorganização Nada da contatividade Todo mundo tem o direito De procurar A sua melhora Do ponto de vista pessoal Mas pela desorganização Que é Termina gerando tumulto Sujeira Enfim É uma coisa É bastante tumultuada Quanto a isso Que a pessoa nos fala É um problema muito sério Flávio A questão dos ambulantes A nossa cidade Não só no centro Felizmente É uma questão social Passa por aí também Da questão Da falta de emprego Enfim As pessoas buscam Ganhar a vida Daquela forma E são milhares de famílias Que dependem disso O que nós fizemos De 2013 pra cá Foi fazer uma fiscalização Mais forte Na região do Calçadão Pra impedir Que os camelôs Perdão Possam ter acesso Ao Calçadão do Comércio Que realmente Chegou a um momento Que estava intransitável Hoje o Calçadão Tem recebido Essa fiscalização Em parceria Com a Aliança Comercial Enfim Com os órgãos Que trabalham No centro da cidade E conseguimos Pelo menos Minimizar o problema No Calçadão Na outra região Na outra região do centro Então nós dotamos Está bastante deteriorada Está bastante deteriorada E aí O que é que o senhor Tem a dizer Na verdade Flávio Nós conseguimos Além da requalificação De equipamentos Como escolas Unidades de saúde Visando melhorar A condição de trabalho Nós concedemos Reajuste Na medida Do caixa Da prefeitura Conseguimos No primeiro ano Dar aumento real No segundo ano Demos a inflação Infelizmente De lá pra cá A coisa piorou bastante Do ponto de vista De arrecadação Nós conseguimos Conceder reajuste Ainda assim Nos três anos E temos a proposta Para os sindicatos Inclusive Logo mais Estarei reunido Com os sindicatos Buscando Uma saída Para a greve Já conseguimos Equacionar O problema da educação Concedendo reajuste De 4,5% E claro Nossa preocupação Hoje é manter A folha de pagamento Em dia Quando nós vemos Estados como Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Sergipe E outros tantos Atrasando salário Prefeituras de capital Que ainda não conseguiram Pagar o 13º Do ano passado Eu acho que Pede uma reflexão Inclusive dos sindicatos Que mostra Que o momento Realmente é de dificuldade Se não fosse assim Eu não estaria Em um ano eleitoral Em um embate Como esse Com os sindicatos Eu acho que É isso que eu passei Para eles semana passada O que realmente Nos falta É dinheiro Para conseguir Conceder um reajuste maior Um reajuste Que o servidor merece Mas infelizmente Não dá para conceder Um reajuste maior E para daqui a alguns meses Deixar de pagar O servidor rigorosamente Em dia O que nós temos feito Desde janeiro de 2013 Perfeito Mas só Reconhecidamente Dos mais belos E mais procurados Destinos turísticos Do Brasil Com relação a turismo Qual é o saldo De seu trabalho Tem sido positivo Flávio Acho que Maceió Mesmo nesse momento De dificuldade A rede hoteleira Tem crescido Tem mostrado Uma taxa de ocupação Positiva Mesmo agora Já no momento Da baixa temporada Nós temos feito Um trabalho Muito grande Para requalificar O nosso principal espaço De lazer Que é a orla marítima Então nós hoje temos Uma orla bem iluminada Totalmente Com LED Nós temos Uma nova orla Entre Jacarecica E Cruz das Almas Que também é um novo Atrativo turístico Para a cidade de Maceió O centro pesqueiro Que vamos entregar Como já disse A primeira etapa Até o mês de junho Estamos Flávio Com a obra importantíssima Que as pessoas Não têm visto Até porque Ela acontece um pouco Escondida Mas é a obra De drenagem Das línguas sujas Nós estamos com As primeiras quatro Estações elevatórias Estarão operando Até o final desse mês Nós já estamos Com elas prontas Ali no primeiro trecho Da Pajussara Então essa obra Vai ser também Importantíssima Para manter Nossas praias mais limpas Vamos iniciar O segundo trecho Que vai da barraca Lopana Até o posto 7 E são obras Feitas em parcerias Com o sindicato Dos hotéis Com a Braskem Com a BIH Então é muito importante Esse tipo de parceria E temos buscado Sempre as parcerias Para atrair Eventos Para a cidade de Maceió Temos recebido Eventos importantes E quem ganha com isso É o cidadão Maceióense Que vive do turismo Seja ele o hoteleiro Seja ele o vendedor De coco Seja ele o taxista Então tem sido Muito importante E uma relação Importante Da prefeitura Com a iniciativa privada Pois bem Vamos a mais um intervalo Aqui a gente A lição de conjuntura Pela TV Mar Canal 25 da Neste Daqui a pouco Vamos para o último bloco Dessa nossa entrevista Com o prefeito Rui Palmeiro Vamos tratar De política Até já Você tem visto que a Lagoza Teve a maior redução Dos índices de violência Do país em 2015 E o governo do estado Tem pressa Para reduzir ainda mais Maceió Deixou de ser A cidade mais violenta Do Brasil As forças policiais Trabalham integradas Com mais policiais Nas ruas E mais tecnologia Essa é a nova atitude Por uma nova lagoa Trabalhando sério A gente chega lá Mais de 50% vendido Em apenas dois meses Venha descobrir Por que o Riacho Doce Beach Residência Conquistou tantas pessoas Visite o decorado E conheça um empreendimento Com infraestrutura incomparável Serviços exclusivos E 100% de apartamentos Com vista para o mar Riacho Doce Beach Residência É para investir É para morar É para viranear Construção e incorporação Teto e rabo Em 2011 O câncer atingiu Mais de 500 mil brasileiros Em Alagoas Esse número chega A mais de 8 mil casos por ano Mas as chances de sucesso De tratamento e cura São de 80% Quando diagnosticado precocemente A MediRadios Quer ajudar a transformar Esse número em realidade Por isso acaba de lançar O Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Moderno Com profissionais especializados E o carinho e respeito Que a gente carrega no peito Centro de Tratamento De Câncer MediRadios Porque a vida deve continuar Responsável técnico Doutor Rui Costa CRN 2005 O quanto a indústria É importante para o Brasil Sem a indústria da moda A gente não teria Se encantado com elas Sem a indústria automobilística Não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica Muitas vidas Não teriam sido salvas A indústria química É a base De todas essas indústrias A Braskem Tem orgulho De ajudar a produzir Um país tão forte Quanto o seu povo Braskem Estratégica para o Brasil Inovadora para o mundo Tem coisa na vida Que a gente nunca esquece Como aquele café quentinho Pela manhã O abraço apertado Daquele velho amigo A criançada brincando No final da tarde O cuscuz maravilhoso Que a gente sempre quer mais O nascimento do terceiro filho Celebrado igualzinho ao primeiro Aquele bolo quentinho E delicioso Para comemorar a formatura Da sua filha É difícil esquecer Desses bons momentos Mais difícil ainda É esquecer os sabores Que marcaram esses bons momentos Coringa Forte como o povo nordestino O primeiro Iniciamos o último bloco da entrevista com o prefeito de uma só, Rui Pomeira, aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Prefeito, como a gente está no sul, antes do intervalo, vamos falar agora de política. O Moçol já declarou que tem que ser candidato à reeleição e surgem pelo menos três candidatos com um certo potencial como seus adversários, que seriam o ex-prefeito Cícero Almeida, o deputado federal João Henrique Caldas e também o deputado federal Paulão. O que é que o senhor espera desse, vamos chamar de confronto? Olha, Flávio, primeiro, respeito demais todos os adversários, como sempre fiz na minha vida política, mas nossa preocupação nesse momento é continuar tocando as obras que a cidade tanto almeja, tanto precisa. Então, nós estamos muito empenhados, saio daqui, vou inaugurar mais uma obra. E tem sido assim a nossa rotina. Na semana passada, à noite, sexta-feira à noite, fomos inaugurar obras de pavimentação no Benito Bentes. Sábado de manhã, eu visitava um outro conjunto que está sendo pavimentado no Benito Bentes. Então, a nossa meta, até o final de agosto, é levar essas ações de melhorias, sobretudo para a população que mais precisa na cidade. E, como eu disse, a população que está na parte alta, a população que está na região lagunar. Então, são regiões que precisam realmente da melhoria da sua infraestrutura e temos feito esse esforço. A eleição vai começar em agosto e, a partir daí, nós vamos para esse embate, sempre respeitando os nossos adversários. O atual vice-prefeito Marcelo Palmeira continua, seu vice? Olha, eu não tenho por que mudar. O Marcelo tem sido um parceiro leal. Sempre que precisei e que ele assumiu a prefeitura foi muito tranquilo. Pude sair de Maceió quando foi necessário e o Marcelo assumiu com muita tranquilidade. Então, não tem motivo para mudar o nosso vice, que tem sido um grande parceiro. E o PP tem sido um partido muito importante na nossa gestão. O deputado João Henrique Caldas foi um aliado da sua gestão desde o começo e agora surge como um adversário. O que é que houve nessa relação política? Olha, na verdade, quem tem que explicar a sociedade é ele, não o contrário. Ele realmente teve indicações até bem pouco tempo atrás. Durante três anos foi, esteve e indicou, inclusive secretários de meio ambiente. Acho que quem tem que passar isso para a sociedade é o próprio deputado. Bom, em contrapartida, o também deputado federal Ronaldo Lessa foi seu concorrente até a última hora na sua eleição, na eleição que o senhor foi eleito, se bem que dois dias antes foi substituído por Jornal de Banco na decisão da Justiça Eleitoral. E hoje, Ronaldo Lessa é seu aliado. Como é que o senhor explica essa mudança? Olha, na verdade, Flávio, o Ronaldo teve uma grandeza política. No momento que ele foi eleito deputado federal, ele me procurou, se colocou à disposição da cidade de Maceió. No momento que ele foi eleito pelos colegas deputados, coordenador da bancada, da mesma forma, ele fez questão de me fazer uma visita e colocar-se à disposição. E desde aquele momento, nós passamos a dialogar, a conversar. E acho que foi uma coisa natural. O Ronaldo hoje está conosco, vai nos apoiar, assim como o democrata, o deputado Zé Tomás de Nonô. Então, nós chegaremos, não tenho dúvidas, reforçados em relação ao grupo político que nos apoiou na nossa eleição de 2012. Então, tenho certeza, chegaremos mais fortes agora para esse projeto de reeleição. Bom, pelo que a gente tem acompanhado através de informações de bastidores, informações também que têm chegado ao domínio público, essa sua aproximação com o Ronaldo Lessa provocou um certo descontentamento por parte do governador Renan Calheiros e do seu grupo político. E aí, como é que o senhor vê essa questão? Então, da mesma forma, se o governador ficou descontente, quem tem que externar isso é ele, Flávio. Acho que é uma posição pessoal dele. Você nunca tratava disso? Nós chegamos a conversar sobre questões políticas. Não foi possível termos uma aliança para essa eleição. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que o PMDB vai ter o seu candidato. Nós, como eu disse, vamos chegar mais forte do que em 2012, porque agregamos, além dos partidos que já estavam, como o PR do agora ministro Maurício Quintela, o PP do senador Benedito Lira, temos agora o Democratas, o José Tomás Nonô, o PDT de Ronaldo Lessa e outras legendas com as quais temos conversado. Então, temos certeza que chegaremos mais fortes agora em 2016 do que chegamos em 2012. Qual tem sido o tratamento da bancada federal em relação à sua gestão, prefeito? Olha, Flávio, nós, desde 2013, fizemos questão de fazer encontros com a bancada, apresentamos as prioridades de Maceió, e boa parte da bancada apoiou, ajudou, até alguns que não são do nosso grupo político, como o próprio deputado Paulão, que vai ser meu adversário, possivelmente, mas é um caso de uma pessoa que sempre que pôde, apoiou a cidade de Maceió, as ações da prefeitura de Maceió, além, obviamente, do deputado Maurício Quintela, o deputado Pedro Vilela, que sempre tem buscado ajudar a nossa cidade. Interessante que esses três pré-candidatos também, prefeito de Maceió, são três deputados federais, da Cisra Almeida, Paulão e João Henrique Caldas, três membros da bancada federal, que vão disputar a eleição, e tem também o deputado de Valdo Carimbom, que é pré-candidato na cidade de Dalmeiro Gouveia. Prefeito, falar em Maurício Quintela, o deputado federal, que agora é ministro dos transportes. O senhor já fez algum contato com ele em relação a, se bem que foi coisa recente na semana passada, em relação a Maceió, não? Alguma reivindicação? Eu conversei com o Maurício há uma semana atrás, quando ele estava na eminência de assumir. Obviamente, o que eu posso desejar nesse momento é muita sorte, porque o desafio é imenso, é o Ministério do Transporte, se foi incorporado portos e aeroportos, então é um super ministério. Obviamente, Alagoas, tenho certeza, será apoiada, ajudada pelo ministro Maurício Quintela. Temos ações importantes no Estado, como é o caso da BR-101, que vem se arrastando há mais de uma década, e é preciso que essa obra seja concluída para o bem do Estado de Alagoas. Temos obras que já foram tão cantadas e decantadas, como o veaduto da PRF, que é de responsabilidade do Ministério do Transporte. Nós esperamos que possa também sair do papel. Então, são ações fundamentais para Maceió e para Alagoas, e tenho certeza que o Maurício Quintela está muito atento a isso tudo. Só fazendo uma adenda à sua colocação, prefeito, eu andei lendo que o deputado, é deputado e hoje o ministro Maurício Quintela, colocou com prioridade da sua gestão a conclusão da duplicação da BR-101 entre Bahia e Pernambuco. E já está sendo criticado por isso, estão dizendo que ele está puxando a brasa para o seu sardinho, no caso do seu Estado. Na verdade, isso tem que ser uma prioridade para o Brasil. Não é possível que uma obra se arraste há talvez 15 anos, uma obra que vai andando em passos muito lentes e não ser efetiva. É importante para o desenvolvimento do Nordeste que a BR-101 seja concluída, e claro, o nosso trecho em Alagoas, que vem se arrastando há tanto e tanto tempo. Perfeito, qual a sua expectativa com relação a essa gestão, que pode ser breve, de Michel Temer? Olha, expectativa positiva, Flávio. Acho que o presidente Michel Temer tem qualidades e montou uma equipe, sobretudo na área econômica, que tem tido um bom respaldo do mercado e da população e esperamos que ele tome as medidas necessárias para o país voltar a crescer, para o país voltar a gerar emprego, porque, infelizmente, o presidente Dilma tinha perdido essa capacidade e já não era de hoje. Então, infelizmente, o país vinha piorando mês após mês, os indicadores de emprego econômicos, a arrecadação de estados e municípios vinha a reboque disso caindo. E nós esperamos que o país possa reagir o mais rápido possível e começar a sair da situação de extrema crise, mas, obviamente, sabemos que isso não vai acontecer do dia para a noite. O senhor é filiado ao PSDB. Como é que avalia a participação do PSDB nesse governo Temer? Eu pergunto isso porque o partido se dividiu até momentos antes de a presidente Dilma ser afastada. É, Flávio, eu encaro como obrigação. Acho que no momento e na medida em que o PSDB ajudou a tirar a presidente Dilma Rousseff, era obrigação, no meu entendimento, apoiar o atual governo com medidas no Congresso Nacional, apoiando as medidas no Congresso Nacional e também indicando quadros do partido. Tem quadros competentes, como o ministro Bruno Araújo, que foi meu colega de bancada aqui de Pernambuco, o senador José Serra. Então, acho que é uma obrigação. Não podia fazer o que fez o PT em 92, que ajudou a derrubar Collor, e depois ficou contra Itamar. Então, é mostrar que você é contra tudo e contra todos, não vai levar a lugar nenhum. Então, eu entendo como a obrigação do PSDB é apoiar o governo Michel Temer e tenho certeza que com esse apoio do PSDB e de outros partidos que estão acreditando, o país vai começar a sair desse buraco. Ok. Nosso muito obrigado ao prefeito Dilma Sônia Rui Palmeira pela sua participação nesta edição de conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você também, telespectador, pela sua audiência. Obrigado.